Oi, 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 gente! Olha aqui, eu trouxe hoje, vocês já viram aí, né? Que peça mimosa que a gente vai fazer hoje. Uma peça pra você presentear, vender o ano inteiro também. Essa peça aqui também é pra vender o ano inteiro. Por isso, eu já nem trouxe estampa de Natal. Pode ser de Natal também, pra você estar vendendo agora, tá? Então, você vai poder estar fazendo pra Páscoa, pra Natal, pra lembrança de aniversário, até de casamento. Enfim, pra várias épocas do ano, tá, gente? O ano inteiro mesmo. E usando pouca coisinha aqui, ó. Olha o tamanho desse tecido aqui, né? Praticamente um retalho. Então, bora lá fazer logo essa peça, essa lembrança, esse mimo que vocês vão amar fazer, gente, ó. Vou deixar o molde aí pra vocês, tá? O que que a gente vai fazer? Vamos riscar aqui no direito, tá? Dessa vez vai ser diferente, não vai ser no avesso. Então, já risquei aqui no direito. Aí, você diminui, aumenta, tá? Dá pra fazer o tamanho que você quiser. E tem a abertura ali, marcadinha. E você vai costurar aqui, toda a volta aqui. E deixar aqui pra encher, tá? Deixar um espaço aqui pra encher. O que que é? É muito fácil, gente. Você vai poder fazer até a mão isso daqui, tá? Pode até só alinhavar aqui, ó, em cima do risco, tá? Pode alinhavar. Ou fazer uns pontos à mão mesmo. Alinhavar fica lindo também, tá? E é bem mais rápido também. Mas aqui eu vou costurar na máquina, tá? Então, eu vou costurar aqui. E já não esquece de deixar o like. Eu vou pedir pra deixar o like, tá? Pra nosso canal. E se inscreva. Quem não se inscreveu, ativa o sininho, compartilha, comenta, tá bom? Que vai me ajudar muito. Eu já agradeço demais, ó. Então, eu vou costurar aqui e já volto pra mostrar como é que ficou. Olha, pessoal. Costurei, deixei aqui um espacinho. Aqui não dá pra enxergar muito bem, por causa da cor da linha, do tecido. Mas tem um espacinho aqui. Aí, a gente vai tirar o excesso. Deixar aqui, ó. Tipo, meio centímetro. E vai encher. Ou então, você pode até encher primeiro, tá? Depois, você corta. Eu vou cortar agora. Tirar o excesso, ó. Pode ser com a outra tesoura também. Tá? Porque aqui não vai precisar desvirar. Já tá semi-pronto. Olha aqui pra cidade, ó. Faz pequenininho. Faz o tamanho que você quiser, gente. Melhor. Que dá até uma almofadinha, né? Aí, eu vou encher. Vou encher rapidinho. Vou colocar. Depois, eu corto aqui esse excesso. Pra acertar. Que aí, eu vou costurar na máquina ou na mão mesmo. Tão pouquinho. Faz tão rápido, gente. Isso aqui pode pôr cheirinho também, tá? Outra opção de cheirinho. Olha, isso aqui eu já fiz pra uma festa de 70 anos. Ficou show de bola. Nossa, todo mundo amou. Eu coloquei cheirinho, sabe? Ficou muito delicado. Muito mesmo. Foi uma lembrancinha, assim, show de bola. Ficou um pouquinho menor que essa. Que esse coração aqui. Então, ficou o tamanho ideal. Você imagina, né? Já. Agora, no final de ano, já. Quer fazer uma lembrancinha? Quer dar uma lembrancinha? Tá dura aí? Pega aí os seus retalhos. Vê com alguém aí se tem alguns retalhinhos aí. Aí, na mãe, na vizinha, na amiga, na filha, na neta. Sei lá. Vê o que você tem aí e faça, minha filha. Que você vai... Não vai se arrepender, não. Pode ser um outro tipo de enchimento, se tiver. Né? Às vezes tem dificuldade de achar na sua cidade aí. Pode ser... Compre um travesseiro, né? E desmanchar o travesseiro. Pronto. É a mesma coisa. Tá? Olha, já tá ficando lindão. Não precisa encher muito. Porque esse é o mimo que você vai dar. Vai vender. E aí a pessoa vai pendurar. Entendeu? Por isso que é legal tá colocando cheirinho também. E você vai pôr essa mensagem aí. Nossa, isso aqui é muito vendável, gente. Todo mundo ama ganhar isso aqui. E é uma peça, assim, rápida e econômica. E você vende barato, né? Você vende barato. E o pessoal compra mesmo. Então, você faz aí vários. Coloca numa caixinha. Entendeu? Pode colocar numa caixinha. Enfeita ela bem bonitinha aí. E aí você deixa ela bem delicada. Põe naquele saquinho de organza também. Fica lindo demais o saquinho de organza. Entendeu? Vai ficar uma lembrança, assim, muito show de bola. Não tem quem não ama e ganha isso aqui. Isso aqui é uma... Você vai agradar em cheio. E a pessoa que vai comprar de você, se você for vender, né? Vai voltar a querer mais até o ano que vem. E aí você oferece nos dias dos namorados. Pra tá decorando um presente, né? Tá acrescentando presente dos namorados, né? Em floricultura. Ixi, nossa. Isso aqui é uma peça tão versátil, gente. Tão... Tava mexendo com os corações aqui. Fazendo uma guirlanda e tive essa... Essa ideia aqui de tá fazendo esse coração pra vocês, tá? Ó. Agora eu vou passar a máquina aqui. E aí eu já volto. Já tá bem adiantada aqui a peça, gente. Vocês olhem isso. Que rapidez que eu fiz, né? Conversando aqui, rapidinho já fiz a peça. Quase pronta. Olha, eu costurei aqui. Fechei aqui, né? Aí eu vou tirar aqui. Vai ficar igualzinho, tudo igualzinho, certo? Agora a gente vai colar. Só colar aqui uma renda, alguma coisa assim, ó. Essa renda aqui. Eu tenho essas duas aqui que deu pra combinar. O que que eu vou fazer? Eu vou só colar ela aqui assim, ó. Vou fazer uns babadinhos aqui. E ir colando, tá? Agora eu não sei se eu coloco essa, eu coloco essa. Que essa aqui eu tô achando muito larga. Não sei. Mas ela é mais delicadinha, eu achei. E essa aqui também fica bonita. Certo? Aí é só a gente colar aqui. E ir fazendo o babado com a mão. Eu tô meio que na dúvida aqui. Acho que aqui fica muito rosa. Vou fazer com essa daqui mesmo, mesmo achando um pouco larga. Aí a gente também já vê como é que fica, né? Essa daqui tem, deixa eu ver aqui, 4 centímetros, tá? Então, vamos ver como é que vai ficar. Conforme for, você faz com uma mais estreita, tá? Essa aqui tem 4. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos colar aqui. Começa aqui por baixo. Eu ponho ela aqui de ponta cabeça, coração de frente pra você, ó. E vamos colando com cuidado pra não colar o dedo. Vamos devagar. Acho que eu vou começar por aqui, gente. Porque aqui já dá um acabamento, né? Eu quero ficar emenda lá embaixo, fica estranho. Então, vou começar por aqui, ó. Tá melhor, eu acho. Vamos começar por aqui. Deixa eu pôr mais perto, né? Ó. Coloca aqui. E aí vamos com calma aí, fazendo aqui os... As preguinhas, né? Ó. E vem aqui. E com a ajuda da tesoura, você vai fazendo o babadinho, ó. E acompanhando aqui as curvinhas dela, dela, no dedo, do coraçãozinho. Vai ficar muito delicadinho, gente, ó. Só ter paciência, ó. Não precisa muita cola não, tá? Só ir com calma. E dá tudo certo, ó. Vamos fazendo o babado da mão mesmo. Tá? Aí já tá ficando, gente, ó. Eu acho que ficaria melhor com ele mais estreito. Mas, enfim, eu acho que vai ficar bonito também. É bom que assim a gente vê como é que fica, né? Com esse tamanho aqui de 4 centímetros a rendinha. E aí você vai fazendo, vai fazendo. Uma terapia boa. Agora eu vou fazendo toda a volta. Olha, gente, tá ficando já um charminho, né? Olha isso. Tá? E aí eu vou completar aqui tudo e já volto. Ficou lindo, ó. Ficou lindo. A renda é da outra coisa, né? Outra coisa. Eu tô mais romântico, né? Você pode até cortar também, né? Eu acho que não fica ruim, não. Se você não achar da medida que você quer. Então, a gente vai pensando aqui nas possibilidades, né? Quando a gente fica aqui em off, eu tô imaginando mil coisas. Eu imaginei também que aqui pode ser um porta-aliança também, né? Olha que fofo. Coloca duas fitas aqui. E lógico que eu vou enfeitar mais, né? Mas serve como uma almofadinha de porta-aliança. Olha aí. Outra ideia, né? O que vocês acham aí? Dá uma ideia aí pra mim também. Dá ideia aí pro pessoal, pra mim. O que você faria com essa peça também? Que ela é bem versátil, hein? Olha, eu tô colando aqui esse cordão. O cordão de São José, que eu achei aqui um pedaço. Pode ser uma fita fina também, tá, gente? Improvisa aí o que você tem aí. Ver como é que fica. Depois você providencia o material mesmo, que você acha que ficou legal. E vai fazendo. E aí é só colando. Só pra dar um acabamento aqui, ó. Que rapidez, ó. Certo? Dá pra fazer uma almofadinha, uma almofadona. Pra colocar aí na cama. Tanta coisa, gente. Fala aí pra mim. Qual a ideia que você tem com esse projeto aqui? Essa ideia aqui. Agora eu fiquei curiosa. Tanta coisa. Que a gente não vai pensar em tudo, né? Então, quanto mais cabeça pensando, melhor. E a gente é criativa, hein? Mulher danada. Pra inventar as coisas, a gente é campeão, né? Brasileiro. Mulher. Artesã. Então, nossa senhora. Aí, a gente arrebenta, né? Olha isso. Já deu um acabamento novo. Olha isso. Cada coisinha que a gente acrescenta, né? Fica já bem mais harmonioso. Cortei aqui o excesso. Aí, eu fiz um laço dessa renda mesmo. Eu não fiz nenhuma peça piloto, gente. Eu tô fazendo agora aqui com vocês, tá? Então, vambora. Vamos ver tudo aqui na hora, ó. Só separei mais ou menos o material que eu tenho aqui também. Que tem coisa aqui que eu gostaria de ter e não tenho. Mas, eu tô fazendo assim mesmo. E assim vai ficar. Certo? Laço. Aí, eu vou colocar outro laço aqui. Aqui que eu inventei. Peguei uma fitinha. Acho que é um. Acho que essa aqui é um. Número um é zero. Eu não sei porque tava ali no pacote. Eu não achei a embalagem dela. Essa bem fininha. Aí, fiz o laço. Coloquei aqui uma pérola na ponta. Aí, eu vou colocar assim com vocês. Pra ver como é que eu coloquei. Eita, essa cola tá chata aqui colando o meu dedo direto. O que que eu fiz? Peguei uma agulha aqui. E coloquei aqui, ó. O buraco da agulha. Pra tá passando aqui na pérolinha, né? Ó. Só um pouquinho. Que é pra facilitar. Que não fica três horas aqui enfiando esse buraco aqui. Pronto. Já foi. Você vai ver onde você quer que amarre. Por aqui. Faz um nozinho. E assim que eu fiz. Tá, gente? Uma ideia. Faz aí do jeito que você quiser. Do seu gosto aí. E feita aí do jeito que você quer. O que você tem aí, tá? Tô aqui improvisando tudo. O que eu tenho aqui, achei que ficou bom. E assim, vai saindo a peça. Aí, vou colocar. Vou colar aqui. Vou ver se vai ficar uma florzinha aqui em cima. Se vai ficar bom. Tá? Ó. Porque aqui a gente vai colocar uma mensagem. Uma frase, uma palavra positiva. Tá? Aí, aqui atrás, a gente vai colocar um peito. Uma alça, né? Ele fala penduro, mas não sei se tá certo. Uma alça. Pra tá pendurando aqui, certo? Então, eu vou medir aqui o tamanho que eu quero. Ah, peraí. Aqui tá bom, gente. Porque aqui a pessoa pode pendurar em guarda-roupa. Onde ela quiser, né? Vai ficar lindo em qualquer lugar. Pra ela efeitar. E vai ficar o cheirinho, né? Só não coloquei o cheirinho, né, gente? Mas pode tá colocando sabonete. Pode tá espirrando aqui o cheirinho. E guardando no saquinho, né? Pra não tá saindo a essência, né? Então, é legal colocar numa caixinha, né? Nesse caso, né? Depois eu vou ali ver se eu acho uma caixinha. Não sei se eu vou ter desse tamanho. Aí, a gente só tô colando aqui atrás, ó. Muito rápido, né, gente? Olha isso. Demais, ó. Aqui eu achei duas flores. Não sei qual vai ficar melhor. Porque eu achei essa muito grande. Vamos ver. E essa muito pequena. Não sei, gente. Tô na dúvida. Acho que vou botar essa aqui mesmo. Hoje eu tô olhando tudo grande, gente. Mas tá bom, né, ó. A ideia é... O importante é passar a ideia também, tá? Põe uma florzinha, né? Florzinha nunca é demais, gente. Florlaço, essas coisas. Não pode faltar. Já deu, né? Outro toque, né? Olha que mimo, gente. Muito rápido, ó. Tem segredo nisso aqui? Não tem. Aí, você quiser, você vai colocar. Fiz aqui essa palavra aqui. Saúde. Isso aqui pra fim de ano, pra Natal é top. Pode colocar Feliz Natal, boas festas, saúde, como eu escrevi aqui, ó. Amor. Tá? Aí, você vai colar aqui. Ou vai deixar assim também, né? É uma sugestão sua, tá? Mas você vai escrever alguma coisa. Aqui eu coloquei no algodão cru, tá? Então, eu vou mostrar como é que eu fiz essas letrinhas aqui. Que vai falar... Você pode falar, ah, eu não sei fazer essa letra muito difícil. Não tenho a tesoura de picotar, porque aqui eu cortei no picote aqui. Então, você pode deixar assim, ó. Bem rústico, tá vendo? Não, deixa desfiado assim mesmo. Mas eu vou mostrar como é que eu escrevi aqui. Vamos ver se eu consigo, né? Não fazer muito torto. Mas eu vou passar a ideia de como é que eu fiz a letra, tá, gente? Que é bem fácil. Não precisa você ficar aí mandando bordar, nem mandando ninguém fazer, não, tá? Então, eu vou escrever amor, tá? Amor. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui a câmera. Tinha que descer um pouquinho. Descer só um pouquinho. Pra tá vendo melhor. Então, você vai escrever assim. É uma letra comum, tá, gente? Vou escrever amor, certo? Vou fazer o A. Fiz um A. Eu vou fazer o que eu tiver na mão da frente. Um A. Normal. Não tem segredo isso aqui, ó. Um M. E o O. Aqui eu tô escrevendo já com a caneta direto. Você pode fazer com a caneta fantasma. Primeiro e depois passar por cima, beleza? Tá? Aí, aqui, ó. Eu gosto de pôr essas bolinhas aqui, ó. Vou pôr bolinha aqui na extremidade, aqui na junção aqui do A. Aqui na pontinha, aqui em cima, ó. Coloquei aqui, 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 nesses pontinhos aqui, ó. Ó, pra dar esse efeito, essa letra, fica diferente, ó. E aí, fica pronta a palavra, ó. Pra você não tá quebrando a cabeça. Aqui no O, eu faço assim. Aí, aqui no pezinho, eu coloco outras bolinhas. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, aqui. E aí, eu acho que fica legalzinho, fica diferente, tá? Aí, você vai recortar e desfiar assim. Ou então, você vai fazer com a tesoura de picotar. Aí, você vai fazer de acordo com o tamanho do coração que você vai fazer, certo? Dá uma calculada aí, primeiro, pra não ficar muito grande, ou nem muito pequeno, né? Simples demais, né, gente? Olha isso aqui. O que que eu não gostaria de ganhar um presente desse aqui? E aí, você pode vender baratinho. E tem certeza que vende muito, gente. Ó. Vou colocar aqui, ó. Você pode tá colocando assim. Amor, saúde, né? Paixão. Enfim, a palavra que você gosta, a palavra que você quer. E assim, né? Tô colocando pra outra cabeça. Olha. Que mimo, né? E aí, você pode colocar menor aqui, pra não tampar. Dá seu pulo aí, que eu sei que você sabe muito bem fazer. Tem muito bom gosto. Tem o seu jeitinho aí. Tem o seu jeitinho aí na sua peça, tá, gente? Olha isso, gente. Espero que vocês façam muito e vendam muito e presenteem muito também, tá bom? Que você vai agradar em cheio. Tá bom, gente? E é isso. O vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. E até o próximo vídeo, tá? Um beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau.